Artrodeses Hoje iremos falar então sobre artrodeses e dentro do capítulo de artrodeses, como eu havia comentado já com vocês, nós vamos hoje falar sobre artrodeses do quadril. Então aqui a gente já vê um exemplo, um detalhe de técnica, aqui uma placa cobra sendo colocada, aqui essa placa ainda no transoperatório, ainda fazendo uma tração aqui para que haja uma compressão maior ainda ao nível da, para depois a colocação dos parafusos, do restante dos parafusos. Muito bem, vamos então iniciar com o problema. Qual é o problema que poderia levar um quadril a ter como indicação um procedimento como esse de uma artrodese, da retirada do movimento dessa articulação? Então, geralmente o grande problema é a associação com um quadril doloroso. É a dor, é a dor que incomoda esse paciente. Muitas vezes isso pode vir como uma sequela de doenças da infância, pode ser uma sequela de um legpertise, pode ser uma sequela, enfim, de uma luchação, de uma displasia acetabular, displasia do desenvolvimento do quadril, pode ser uma sequela de infecção, pode ser por uma sequela traumática, como nós vimos num caso clínico, em caso de uma luchação de quadril e acabar evoluindo para um quadril doloroso, ou para uma doença degenerativa, enfim. Esse é o grande problema que acaba levando a você colocar na mesa como uma das opções para o paciente a artrodese do quadril. Então, é o caso quando você tem dor e incapacidade. E aí, o que você vai fazer numa situação dessas, né? O paciente vem, vem ao especialista buscando a solução para esse seu caso de dor e incapacidade. Então, a proposta que deve ser feita é uma proposta no sentido de permitir a esse paciente o alívio da sua dor, né? Tratar principalmente a dor desse paciente, erradicar a dor desse paciente, né? E permitir que esse paciente volte, né? A sua atividade física, né? A sua atividade do seu, tanto na parte do lazer, como na parte do seu trabalho, né? Na sua ocupação. E aqui tem uma foto histórica, né? Da primeira anestesia, né? Realizada em 1846. Então, isso apenas está ilustrando, imagine vocês que as dificuldades que aconteciam no passado, né? Com o desenvolvimento, tanto da parte da anestesia, como o desenvolvimento da parte da cirurgia propriamente dita. E a partir daí também, a evolução com os implantes, a evolução com os parafusos, com placas, com materiais como as próteses, né? Propriamente ditas. E a evolução dessas próteses. Mas veja que tudo isso vem dentro do tempo, seguindo uma determinada evolução. E o problema lá nos primórdios, na nossa revisão histórica, era como é que você ia propor para um paciente com dor e com limitação importante do seu quadril, como você ia fazer isso lá em idos do século XIX, né? E até mesmo no início e até boa parte do século XX. Então, uma das propostas era a fusão articular. Então, muitas vezes, um dos grandes problemas que existiam naquela época era o problema da tuberculose, né? E a tuberculose, quando atingia o quadril, ela também provocava, era um desafio muito grande, né? Tanto para o seu tratamento, enfim. E uma das formas que se tinha, então, de proposta desse paciente era fazer a fusão dessa articulação. Então, revendo a parte histórica, nós vemos que temos na Alemanha, em 1884, Huesner fez a primeira fusão bem-sucedida no quadril. Em 86, na França, o Langrande, ele propôs uma cirurgia, então, para retirar o movimento do quadril de uma paciente feminina de 16 anos, que tinha uma artrose no quadril. E ele fez uma fixação com fios. E ele também relatou a primeira complicação desse procedimento, que é a complicação que envolve a pseudoartrose, ou seja...